Música Lá vem o pato, pataque, patacola Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pataque, patacola Lá vem o pato para ver o que que há Pato, pateta, pintou o caneco Sovou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro, no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Lá vem o pato, pata, que patacola Lá vem o pato, para ver o que que há Lá vem o pato, pata, que patacola Lá vem o pato, para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneco Sovou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro, no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Quack, 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 quack